Me diz uma coisa, tu gostaria de ganhar um curso 100% grátis online pra montar o teu negócio online de sucesso na internet? Deixa eu só te dar um aviso, não são as aulinhas ou um e-bookzinho que eu vou te dar pra garantir o teu e-mail, só pra eu pegar o teu e-mail como muitos fazem por aí. Eu te apresento o curso Vendas Automáticas na Internet, um curso premium gratuito de marketing digital. E olha só o conteúdo das aulas. Mentalidade de empreendedor, modelos de negócios pra ganhar dinheiro, mapa da estratégia, escolha do nicho, do produto, estrutura profissional, estabelecendo metas, mantendo foco, formas de vender como afiliado, recompensa digital, página de captura, atração de leads no YouTube, no blog, no Instagram, no Facebook e e-mail marketing à conclusão. E ainda tem bônus extras, são vídeos e documentos em PDF pra que te ajude no teu estudo. Se tu quer mesmo começar o teu negócio agora ou decolar o teu negócio, não perde tempo. Clica no link que tá aparecendo no vídeo ou que tá na descrição e garante a tua vaga por tempo limitado. Não perde tempo, garante agora. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. Saúde e sucesso!